Já tá com sono. Giovanna tá com sono já. Bom se ela cooperasse, né? Vamos pra lá, vamos. Pegasse a reta. Ó, ali ó, tartaruga, ó. Tartaruga lá, ó. Tartaruga. Ó lá, ali a tartaruga, ali, 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 tá vendo? Ali, ó. Ó, vai aparecer a tartaruga. Ó, o mar. Eu vou botar ali. Eu pensei nisso também. Eu também, eu pensei. Tá te atrapalhando e... Olha ali a tartaruga. Soltou, beleza. Mas arrebentou? Não. Eu acho que soltou. Soltou, abriu o anzal. Ah, foi embora. Pai, pai. Viu? É tartaruga. Ah, beleza. Não perdeu e... Não abriu e nem. É porque tá presa... Não, deve ter agarrado na pele dela. No caça. Ainda bem que não foi na boca. Agora viu uns peixes aí. Falou, amigo. Boa sorte. Viu que legal? Tio, a tartaruga. Ele pegou uma tartaruga e depois soltou a tartaruga. Foi fechando ainda pra Duda. Eu filmei aqui. Que legal. Olha, praia. Tá legal pra eu ficar ali, ó. Tomando banho. Eu quero molhar meu pé. Tá muito quente. Tô fazendo calor mesmo, a lumbinha vai pegar sol aqui e vai ficar queimada, vai ficar queimada de sol. Ela é branquinha, mas é muito... Mamãe, mamãe, tá lá na farmácia. Ainda bem que soltou, né? Ah, coitadinho. Batiu, ele tava puxando as tartarugas, que legal! Pegar um... Ainda bem que ele não é tocador de tartaruga. Pegar uma curvina. Quer água? Não. Quer não? Vou andar aqui no... Eu vou dar um chute, cara, pra agarrar. Não, não faça não, quebra. É. Vou andar aqui então, vou andar aqui no... Vamos naquele ano pra lá. Vamos andar. Ainda são 11 horas. São 11 horas já, tá na hora de sair do sol. Tchau. Tchau. Vou andar, vou andar. Vou andar pra lá. Tchudu, 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 tchudu. Pula, 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 pula. Olha lá o mar. Pula, pula. Pulou. Ela fica... Ela fica tímida perto das pessoas por causa do hospital lá. Tchudu. Ela não queria olhar pro... 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 pro moço. Ela era comunicativa, galera. Comunicativa. Mas agora eu não tô tão perto. Ela acha que é o médico. Ele já tomou muito remédio lá. Cuidado. E nele dá choque. Que praia! Maneira. Ai, Giovanna. Praia é maneira. Tch, olha. Tem mole. Tch, eu vou pular e vou lá, tá? Tch. 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 Alguém pra lá Alguém pra lá? Alguém Vamos lá, vamos focar Amém Amém